O DC-Link é um equipamento capaz de comunicar-se com medidores digitais de qualquer uma das marcas que respeite o protocolo ABNT com saída ótica ou serial. Esse equipamento faz a comunicação com esse tipo de medidor de forma a transmitir para um banco de dados as informações de corrente instantânea, tensão instantânea de cada uma das fases e totalizador de medição. O equipamento é composto basicamente de uma placa de aquisição de dados, um acoplador ótico, um aplicativo que funciona como serviço em um servidor e um aplicativo que funciona como cliente, que neste caso está no mesmo servidor.